As imagens que nós temos, de facto, quer dizer, a projeção não é... Isto não permite uma boa ver de maneira muito nítida e precisa, pelo menos no CD que eu tenho, que vem com o livro, que vem com o atlas. Portanto, o tema da ninfa aparece no painel 46, mas também no outro. Depois temos um com o 47 também de atlas. E, quer dizer, é preciso ter em conta, como eu vos disse, de que tudo isto era provisório, era um laboratório. E isto é, digamos, este painel, no fundo, foi fotografado num determinado momento. Não quer dizer que no momento anterior ele não reunisse outras fotografias e, sobretudo, estava em construção. Mas, o que é... Eu chamava a atenção... Estão a ver esta imagem aí, aqui? Mas, é. Há um estudo do Warburg sobre... Enfim, um escrito do Warburg sobre a mulher com um pote na cabeça. Que é uma figura muito recorrente. Aqui não se trata de um pote, mas trata-se de uma cesta de frutas. Aqui esta. Encontramos também o mesmo motivo de uma mulher que também está em movimento e com um cesta de fruta na cabeça. Eu, aliás, chamei-vos a atenção para o facto de... Aquela selva canção do Camões, de Leonor, vai para a fonte. O que leva na cabeça o pote também. Encontramos também aqui a mesma figura. A mesma figura, isto é, o mesmo tipo de motivos. E há sempre um movimento. As figuras estão sempre em movimento. Há qualquer coisa que lhes imprime movimento. Isto não se vê muito bem, mas... Dão-me só um minuto, que eu vou buscar o livro e faço circular aqui. Para vocês veem a melhor. E repare, vocês vão encontrar aqui uma... Digamos, as imagens estão legendadas, estão identificadas. Obviamente, não... Estas legendas são identificações. São legendas colocadas posteriormente pelos estudiosos do Warburg. Ele não tinha estas legendas a identificar as figuras. E, portanto, no painel 46, é este que nós tivemos a ver. Mas depois, também no 47, nós encontramos... O tema da linfa, a volta e do outro modo. Mas podem... Olhar... Pode circular... Se você está aí, se você está aí no final, ou qualquer coisa do gênero. Bom, mas... Esta questão da ninfa, que, aliás, deu origem a uma correspondência muito interessante entre o Warburg e uma figura, hoje, não muito conhecida, de um colega, quer dizer, de alguém que ele conheceu em Florença, que era um holandês chamado André Jols, não sei se... Não foi o nome, foi? Que escreveu as formas simples. Quem é que conhece? Quem é que disse sim? Não conheço o nome, porque vem para a interpretação do texto. Sim, exatamente. Mas eu devo dizer que, se eu vi o citado, por acaso, tenho o livro, esse livro, as formas simples, mas nunca li, não faço ideia exatamente do que é. Nunca li, não quero exibir aqui um conhecimento que não tenho. Mas conheço, sei que o André Jols foi... O Warburg teve relações pessoais com ele, conheceu-o em Florença, e depois manteve uma correspondência com ele. Aliás, eu julgo que o André Jols, enfim, teve ligações ao nazismo, relações um pouco perigosas, e durante muito tempo caiu numa espécie de língua, precisamente por causa dessas ligações, e não é propriamente uma figura muito conhecida. Mas há uma correspondência do Warburg com ele, em que, às tantas, todos eles entram numa espécie de... Quer dizer, o André Jols insinua que o Warburg está apaixonado por uma ninfa, e entram num discurso de insinuações, ao mesmo tempo, irónico, cómico, etc. E o Warburg responde um pouco na mesma moeda. Como se se tratasse, de facto, de uma figura pela qual ele tinha uma paixão e uma atração que não conseguia esconder. Evidentemente, ele... A primeira referência à ninfa, e, portanto, é uma referência anterior à esta referência, à fórmula de Patos, ocorre no seu primeiro estudo sobre o Botticelli. Naquelas figuras que nós vimos aqui, da Vênus e da Primavera do Botticelli, ele relaciona-a já com as figuras da ninfa. E os motivos, os traços fundamentais que ele identifica da ninfa são, precisamente, primeiro, o movimento, um certo tipo de movimento, depois, o movimento que lhe é incutido, inoculado, que é impresso, através, sobretudo, das vestes ondulantes, o drapejamento, e os cabelos. Todas as figuras ninfáticas, todas elas parecem ter sido tocadas pelo vento. E, nesse aspecto, esta figura com o pote, ou com o cesto de fruta à cabeça, também está sempre em movimento. De resto, nós temos, assim, a ligeira, quase uma superstição de que, se ela parar, aquilo cai, não é? É preciso ir em movimento para que o equilíbrio se mantenha. Ora, nós podíamos pensar, mas aqui também eu já dei pistas para pensarmos de maneira diferente, de que a ninfa pode ser caracterizada por uma série de motivos que são estes que eu estou a descrever desta maneira. Mas eu, a descrever a ninfa desta maneira, não estou, de modo nenhum, a ser fiel ao modo como o Várbaro concebe a ninfa. Porquê? Porque, no fundo, eu estou a reduzir a figura, aquilo que o Várbaro entende como ninfa, a uma série de dados temáticos, conteudísticos, digamos assim. Portanto, quando eu falo em motivos, estou a remeter precisamente para essa dimensão. Ora, a ideia do Várbaro, e a própria, e isso entronca naquilo que nós há bocado tivemos a especular sobre porquê utilizar a palavra fórmula e não forma, tem a ver precisamente com o fato que, para ele, a ninfa é simultaneamente uma forma e uma matéria. Portanto, aquilo que ele chama fórmula de patos é simultaneamente forma e matéria, mas indestrinçáveis, numa conexão em que não se pode separar uma coisa da outra. não sei se me estou a fazer entender. De tal modo que é como se a ninfa fosse sempre uma, como é que eu poderia dizer, uma idealidade, mas uma idealidade encarnada, encarnada materialmente, daquela maneira, e nós nunca conseguíssemos fazer com que ela desencarnasse dessa forma. Está a ver? Ou seja, não podemos reduzi-la nem meramente à forma, nem meramente à idealidade que é suposto ela representar. E é precisamente essa conexão entre a forma e a matéria, entre a forma e o conteúdo, entre um certo número de traços representativos, entre a representação e a forma da representação, é nisso que constitui a ninfa. Por exemplo, quando eu estou a descrever a dizer a ninfa é uma mulher, é uma rapariga que se desloca, que está em movimento. Bom, mas isto também serve para descrever este tipo de descrição, também serve para descrever muita outra coisa, sei lá, a Salomé ou qualquer coisa do género, para pensarmos numa figura mítica. Ora, aqui o que está sempre, digamos, no horizonte do Warburg, é o facto desta ninfa ser simultaneamente feita de uma singularidade inaugural e ao mesmo tempo ter sempre algo de repetição. E, portanto, essa repetição é aquilo que ele traduz através da palavra fórmula, mas o facto de ser uma fórmula não lhe retira, não a subtrai à sua singularidade porque ela repete-se de uma maneira diferente. Estão a ver? Repete-se sempre de maneira diferente. E, portanto, a ideia da forma e do conteúdo que nós geralmente separamos, aqui neste caso temos que entendê-los sempre como co-originários. Eles são co-originários, originam-se no mesmo movimento, no mesmo momento. Então, isto é difícil de perceber descrito assim ou não sei como é que eu posso tornar as coisas um pouco mais claras. Eu tinha aqui há bocado tentei tirar umas notas e às tantas uma das notas que tirei diz o seguinte a ninfa não é uma pura reprodução de uma forma pré-existente mas antes a reprodução da relação entre dois polos estruturais de toda a imagem a forma e o patos que ela exprima. Portanto, estão a ver? Ou seja, não se trata de simplesmente exprimir um patos que é anterior à representação. Esse patos é imediatamente exprimível só naquela forma. Estou a ficar um pouco baralhado com isto. não, estou a fazer um esforço para tentar perceber. É que, digamos, uma maneira de... Nós poderíamos pensar que existe um determinado patos que é preciso ser reproduzido através de uma forma e esse patos era anterior ao seu modo de representação. Ora, aqui no caso da ninfa todas as fórmulas de patos, esse patos só existe na medida em que ele é encarnado naquela representação. Não é anterior à representação. Ele encarna naquela representação, que é uma coisa diferente. Não existe sem a realização através de uma obra de arte. Exatamente. Não existe sem aquela espécie de realização, sem a performance. Estão a ver? Sem a performance. Digamos, a competência não existe sem a performance. E, portanto, ela é simultaneamente algo da ordem do performativo. É performado através daquela... daquele tipo de... através daquela fórmula. e através daquela forma. E, portanto, é essa conexão e esse caráter indestrinçável entre a forma e o conteúdo é isso que o Várbaro chama ninfa. E, repara, se porventura não fosse assim, se nós imaginássemos que se tratava da representação e, portanto, uma fórmula que pretende representar qualquer coisa que lhe é anterior, um conteúdo que lhe é anterior, poder-se-ia, então, fazer uma história, nesse caso, poder-se-ia fazer uma história das várias ocorrências da ninfa e das transformações a que ela é sujeita através dos tempos. Ora, a transformação a que ela é sujeita através dos tempos não interessa ou o Várbaro que, de resto, ele trata como se elas fossem todas sincrónicas. Vão a ver? Porquê? Porque, no fundo, ele só chega à, digamos, à figura ninfa através, depois, de conhecer todas as suas ocorrências históricas. E, portanto, a ninfa, tal como ela descreve, e aquilo que lhe interessa é a ninfa enquanto abstração. não é as suas várias ocorrências históricas. E, portanto, é, 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 digamos, do ponto de vista do Várbaro, a ninfa é qualquer coisa, como diz, aliás, o Agamben, que tem um estudo sobre ele, é qualquer coisa que é carregado de tempo. Aquilo que a ninfa traz consigo é o tempo, uma memória que ficou ali que é cristalizada através daquela figura. Ora, isto faz com que, no fundo, não seja possível descrever a ninfa através de palavras. Ou seja, quando nós estamos a descrever a ninfa, como eu estou a fazer, e daí a dificuldade em explicar, o que é que eu estou a fazer? Estou a reduzi-la a um determinado conteúdo, quando, na verdade, aquilo que é lá, esse conteúdo, só existe precisamente num certo, numa certa forma de expressão. E, portanto, essa redução narrativa da ninfa não é possível de ser feita. Em suma, trata-se de qualquer coisa que é irredutível às palavras e que pode só existir através da imagem. Portanto, ele chega a uma formulação daquilo que a imagem tem de singular e que não pode ser traduzível em palavras. E, portanto, situa-se no ponto nevrálgico onde a imagem afirma a sua singularidade e não se deixa reduzir a nenhuma outra forma de expressão. expressão. E eu acho que nós estamos aqui num ponto que, no fundo, prolonga, mas sem entrar nesse debate, que, aliás, é posterior, a questão da figurabilidade e naquilo que ela é, se as imagens podem ser ditas, se as imagens são tradução de palavras ou se as palavras são narrativas da imagem. traduzidas. Para dizer, para dizer de outra maneira, quando, por exemplo, o Freud, e eu novamente invoco o Freud, porque, evidentemente, há aqui muito de leitura do Freud, quando o Freud fala na atenção à figurabilidade, que é um conceito freudiano, no sonho, as imagens, o modo como o Freud descreve as imagens oníricas, são imagens que também elas não podem ser traduzidas em palavras. O conteúdo do sonho não pode ser narrado nunca, do ponto de vista do Freud, porque ele é constituído por um certo número de dimensões, como, por exemplo, é-se da figurabilidade, como se no sonho a imagem tivesse também ela fosse constituída por uma terceira dimensão e, portanto, não pode ser descrita. Ela não pode ser descrita. E, no fundo, o Warburg prolonga um pouco esse raciocínio do Freud e da imagem onírica do Freud. Bom, há todo um debate acerca de qual é a diferença entre falar e ver, não é? Ou seja, entra-se aqui um pouco no debate acerca da diferença entre o falar e o ver, portanto, entre a dimensão verbal, e a dimensão visual. E eu estou a pensar, enfim, há um célebre livro dos anos 70 daquele filósofo francês chamado, que já morreu, Jean-François Liatar, que se chama o Figural, ele introduz a noção do Figural. Discurre, Figurre, Discurre, Figurre, e a noção que ele introduz de Figural é precisamente aquilo que é irredutível ao discurso. e depois há um texto do Blanchot onde ele entra um pouco em polémica, ou melhor, comenta esse livro do Liatar, em que inverte a questão, diz falar não é ver, não é? E, portanto, aqui, evidentemente, o que está em causa é se o paradigma visual é anterior ao paradigma linguístico ou o contrário, não é? Ou, qual é o paradigma, o que é que é privilegiado do ponto de vista, digamos assim, da nossa maneira de pensar, como é que a cultura ocidental pensou esta diferença entre o falar e o ver. Há uma espécie de portanto, numa visão mais comum, o ver tem privilégios sobre o falar e desde sempre, quer dizer, quando o quando o Platão condena o texto escrito em relação à oralidade, por exemplo, e, portanto, privilegia a oralidade em função do texto escrito, porque entende que a palavra escrita seria uma deturpação ou seria uma empobreceria o discurso oral, mas aí a diferença entre o oral e o escrito, de qualquer das maneiras, há um privilégio da visão, digamos, na racionalidade ocidental, há um privilégio da visão sobre o sobre o discurso, que se traduz, por exemplo, na ideia de que uma imagem vale por mil palavras, digamos, a formulação mais ou menos corrente desse privilégio da visão é quando se diz uma imagem que vale por mil palavras, a ideia de que a palavra é pobre por oposição à imagem, que mostra muito mais. bom, mas isso é um longo debate e, portanto, quando... mas eu estava, ao mesmo tempo, eu estava a pensar no seguinte, por exemplo, quando o Derrida fala no logocentrismo da cultura ocidental e, portanto, o seu projeto desconstrucionista será desconstruir o logocentrismo, para ele, o logocentrismo é o privilégio da visão. Digamos, a racionalidade que é aquela que se traduz no logocentrismo corresponde ao privilégio da visão a um momento onde ele fala dessa questão. E, portanto, ao contrário do que podemos imaginar porque a palavra logos, enfim, tem uma tradução um pouquinho precisa, então podemos dizer que o logos é a razão, como é a palavra, etc., mas é curioso aí que o Derrida fala na visão como o órgão fundamental a partir do qual se constitui o logocentrismo da filosofia e do pensamento ocidental. Não é possível conceber o logocentrismo sem esse privilégio da visão. Pronto, é de facto, mas, digamos, isto é um eterno problema e provavelmente um dos mais difíceis de resolver. Aliás, nenhum destes autores resolveu fosse o que fosse, isso não é resolúvel e nem nós podemos pensar que deva ser resolúvel, mas é, digamos, há aqui um debate em torno desses dois polos que ora se privilegia um, ora se privilegia o outro, ora há momentos históricos em que a visão é privilegiada, ora há outros em que a palavra é privilegiada, a eterna diferença entre a palavra e a imagem está sempre em questão e, portanto, atravessa pelo menos 2.500 anos de debate e não é solúvel muito facilmente. E, portanto, digamos, no fundo o Vargur, que sem entrar neste debate nos termos em que nós estamos aqui a entrar, a questão dele era de facto essa. E não há, mesmo quando ele fala da imagem, de facto, há aqui uma atenção à relação entre a palavra e a imagem que está sempre não só no seu horizonte, raramente explicitada, mas que está sempre no seu horizonte. E, portanto, que ele não atira propriamente para fora do tapete, para debaixo do tapete. Qualquer coisa que está presente. É um fantasma que o persegue ao longo de toda a vida. Mas, portanto, estava eu a dizer que a ninfa, sendo esse nexo entre a forma e o conteúdo, entre a forma e o pathos que essa forma exprima, mostra digamos assim, um nexo expressivo fundamental e é esse nexo expressivo fundamental que o artista vai representar. Estão a ver? Ou seja, o artista não vai representar pura e simplesmente um determinado motivo temático que faça parte da memória ou da história das imagens, sejam elas artísticas ou não, mas ele vai representar qualquer coisa que é um nexo entre a forma e o conteúdo, entre a forma e o pathos, que é essa forma exprima. Porque, digamos, essa forma não é apreensível sem o pathos que ele exprima. E, por outro lado, o pathos não é apreensível se não através de uma determinada forma. Estão a perceber? talvez assim as coisas fiquem um pouco mais claras. Portanto, enquanto que quando eu estou a descrever a ninfa deste modo, eu não posso descrever, quer dizer, estou a abstrair-me, estou a pôr de lado, não estou a fazer menção à forma que a ninfa tem. E, no entanto, aquilo que eu descrevo enquanto ninfa, a figura, o movimento, etc, etc, ela só existe dessa maneira, só exprime esse pathos através de uma determinada forma. Mas essa forma é qualquer coisa que fica ocultado no meu discurso, na minha descrição, na minha narração. Estão a ver? E, portanto, há aqui uma certa dificuldade. por um lado, em falar disto. E, portanto, sempre que falamos da ninfa, sempre que falamos da fórmula de pathos, corremos sempre o risco de não acertar no centro, passar um pouco ao lado, porque, digamos, a nossa tendência mais imediata é o de imaginar reduzir aquilo a um conteúdo, quando ela não pode ser reduzido o conteúdo. Dito isto, de facto, também não pode ser reduzido meramente à sua forma. E daí, ontem, provavelmente, alguns equívocos terem sido, terem emergido na maneira como eu comecei por falar desta questão do pathosforma, precisamente, e com a noção de significante, porque, apesar de tudo, na palavra, quando nós falamos de significante, conseguimos abstrair, digamos, dizemos, o significante é a dimensão material da palavra, o som, anterior, ou, ou, destituído ainda, imaginando-me, podemos imaginar que ela é destituída de significado, portanto, há uma materialidade da palavra em relação à qual nós nos podemos subtrair, abstrair do significado. Aqui, neste caso, a forma é imediatamente um significado ao mesmo tempo. E o significado é imediatamente a forma que ela tem. E, portanto, é este nexo fundamental que dá, que resulta naquela forma expressiva. Então, isto está assim um pouco mais claro ou não? Portanto, de certa maneira, nós podíamos dizer que a fórmula de PATHOS, tal como o Várbaro a entende, é, digamos assim, um princípio representativo, mas um princípio representativo que não implica uma anterioridade do conteúdo da representação que nós associamos imediatamente a um determinado valor emotivo, patético, afetivo. Está a ver? Ou seja, esse valor patético, emotivo, afetivo só existe a partir do momento em que ele encarna nesse princípio representativo. E daí, daí, esta ideia do Várbaro, que as fórmulas de PATHOS são como que imagens carregadas de tempo, mas sendo carregadas de tempo, elas subtraem-se a uma historicidade. Ou seja, é possível reuni-las sincronicamente, elas precisam de ser vistas sincronicamente, não do ponto de vista de uma evolução histórica. Digamos, a ninfa não interessa qual é a ninfa que vem antes, digamos, as suas manifestações históricas, não interessa para o Várbaro qual é aquela que vem antes ou qual é a que vem depois. Não há uma história das transformações da ninfa, ele não pretende fazer uma história das transformações da ninfa, ou dizer, o Renascimento representava a si, o Barroco já a representava de determinada maneira, e depois, na modernidade, ela já é representada de outra maneira, não, essa historicidade está completamente ausente de tantas suas preocupações como, no fundo, aquilo que ele entende por ninfa não pode ser reduzido a este tipo de historicidade, porque aquilo que ele entende por ninfa é, precisamente, aquilo que resulta de todas estas ocorrências olhadas ao mesmo tempo, em termos sincrónicos. está a ver? Posso daí concluir, não sei se percebi a Bába ou bem, que há um inventário, um arsenal limitado de fórmulas? Sim, exatamente, um arsenal limitado. Sim. Quer dizer, mas... Limitado por nós próprios, pelo ser humano, não sei. não, porque, porque, digamos, esse arsenal está limitado porque a capacidade de engendrar e de fabricar imagens é limitada. Ou seja, é preciso, deste ponto de vista, uma imagem é qualquer coisa dotada de uma força expressiva mitopoética, para utilizar os termos do Warburg, que tem uma função de orientação, para utilizar novamente, e eu estou a utilizar o idioma, e, portanto, funciona como um símbolo. Portanto, é tão limitada a capacidade de criar imagens como a capacidade de criar símbolos. E, portanto, o stock, o armazém das imagens é um armazém limitado. É evidente que a partir... Sim. Nós podemos dizer, mas inúmeras são as imagens que existem neste mundo, hoje, muito mais ainda do que no tempo do Warburg. Mas não este tipo de imagens que têm a capacidade de ficarem impressas na memória e de corresponderem a um conteúdo expressivo que tem qualquer coisa de fundamental em termos antropológicos. Está a ver? E, portanto, digamos, do ponto de vista formal, a capacidade de criar imagens é infinita. Mas essas imagens que depois podem ser analisadas meramente em termos formais, não é sobre essas imagens que o Warburg se debruça. Ele não está interessado na questão da civilização da imagem, na questão da reprodutibilidade técnica da imagem. portanto, não são todas as imagens que lhe interessam. O que ele pretende fazer é uma espécie de roteiro ou história da cultura europeia por imagens. Ora, só algumas imagens é que são capazes de dar conta dessa história. Nem todas as imagens dão conta dessa história. Estão a ver? e, portanto, há algumas que são fundamentais, são peças fundamentais na história da cultura ocidental. Uma história que aqui, neste caso, tem como categoria fundamental, como categoria histórica ou filosófica, a memória. Portanto, sempre que o Warburg fala em história, no fundo está a falar também da memória. E, portanto, algumas estão armazenadas nessa memória a outras que, por isso, simplesmente, passam com o tempo. As imagens que passam com o tempo não são imagens fundamentais. E, portanto, não obedecem, não podem ser consideradas fórmulas de patos. Não têm esta característica de serem fórmulas de patos. Até porque não se repetem, não emergem da mesma maneira, não têm a mesma força expressiva, não correspondem a um conteúdo emotivo e afetivo que foi, em determinada época histórica, impresso na memória como é impresso um trauma numa questão do sonho e à escala da história do indivíduo. E, portanto, de certa maneira, esta história do Varburg que ele pretende fazer, que ele pretende que seja uma história por imagens, é um reconhecimento de que a imagem tem uma capacidade de modificar o nosso próprio modo de imaginar. Estão a ver? Portanto, não se trata meramente da representação e representação implica sempre encontrar uma forma que traduza qualquer coisa que lhe é anterior, através de uma relação de semelhança, não se trata de uma representação, mas trata-se da imaginação, imaginação, ou seja, criação de imagens. E, portanto, digamos que o passado, do ponto de vista desta história do Varburg, através das fórmulas de Patos, é como se todo o passado fosse imaginado. O passado é traduzível tradutiva traduzível a imagens, ou seja, ele é imaginado. Não é meramente representado, nem através de palavras, nem de imagens no sentido corrente, ele é imaginado. Não sei o que é que eu possa acrescentar a isto. No fundo, esta memória, esta memória onde estão depositadas, esta memória como armazém ou arquivo de imagens, é uma memória daquilo que é, não sei se a palavra existe em português, imemorial, daquilo que não obedece, que não pode ser capturado, capturado, através do exercício da memória consciente, da memória mais ou menos racionalizada, a ideia de que é preciso não esquecer isto, essa ideia, é preciso não esquecer isto, essa memória que é o contrário do esquecimento e que se torna um exercício, um exercício que nós fazemos. Ora, aqui a memória que está em causa e a memória fundada por estas fórmulas de patos é uma memória daquilo que é imemorial, isto é, que não pode ser objeto de uma recuperação através desse tipo de memória consciente, que é a memória que nós recorremos quando pensamos é preciso recordar isto, é preciso não esquecer aquilo, etc, etc. Portanto, aqui o imemorial diz, a palavra imemorial não é aquilo que foge à memória, mas é um tipo de memória sobre a qual nós não temos domínio, estão a ver? A memória que não é dominável, que não é domesticável. E, portanto, aqui, neste caso, portanto, sei lá, toda aquela questão depois de que se colocou muito nos últimos anos a propósito dos campos de concentração e dos termínios nazis, etc., e que foi lançada pelo Primo Leve sobre o dever de memória, passou-se a falar muito do dever de memória, esse dever de memória corresponde à ideia de que é necessário não esquecer, é preciso continuar contar essa história a toda a gente para que ela não caia no esquecimento. aqui a memória de que se trata não é dessa memória que pode ser lembrada ou pode ser esquecida em que é preciso fazer um post-it para nós não esquecermos, etc., não, é uma memória que ocorre, quer nós queiramos, quer não, é uma memória que nós não podemos nem racionalizar, nem domesticar, é uma memória à qual nós estamos sujeitos e não uma memória que nós possamos sujeitar. E, portanto, é uma memória que não é objeto do nosso exercício de pensamento e de racionalidade, é uma memória que, pelo contrário, vem determinar o modo como nós raciocinamos, como pensamos e como exercemos, digamos assim, o pensamento e como fazemos, como concebemos o próprio passado. E, portanto, aqui, neste caso, reparem, por exemplo, quando o Weiburg chama o seu Atlas, uma história de fantasmas para adultos, isso diz bem de que maneira e isso entronca ou cruza-se de uma maneira muito clara com a concepção que ele tem da ninfa, da ninfa com uma uma concentração de tempo, uma temporalidade não só concentrada, mas em estado puro, que tem uma existência espectral, que é a existência própria dos fantasmas. Portanto, atravessa a história como um espectro. Há certos momentos em que encarna, estão a ver, o espectro, o fantasma, vai encarnar. Há outros em que o espectro continua a pairar, mas não é visível, não se dá por ele. Ele paira, mas não sabemos, podemos mesmo ignorar a sua existência. Há momentos em que ele vai encarnar numa figura, num tipo de representação e aí o espectro torna-se, portanto, o fantasma torna-se uma figura encarnada. Ou seja, um determinado tipo de idealidade, como é a idealidade da ninfa, encontra uma encarnação numa certa forma de expressão. quer dizer, o que é curioso e, portanto, aquilo que o Vargur queria procurar, no fundo, era que leis determinavam não só a existência destas fórmulas de pactos, mas porque é que elas emergem num determinado momento da história, ficam apagadas no outro momento e o que é que elas têm de específico que faz com que elas se tornam imagens póstumas, portanto, nachleben. Porque é que elas têm este poder de sobreviver e de póstumamente continuarem a atuar. E aí, ele vai, através, sobretudo, daquele conceito de engrama, ele vai mostrar que elas correspondem a determinados símbolos que, onde se organizou uma, ou melhor, símbolos que teve a ver com um momento fóbico, traumático da humanidade, mas traumático no sentido em que há uma força emotiva, afetiva, que foi impressa e que foi carregada de uma energia e depois é uma energia que não se extingue, que pode ser reativada, pode é ficar escondida, mas depois, em qualquer momento, pode ser reativada. Mas corresponde, digamos, a conteúdos fundamentais, que respondam a coisas fundamentais típicas do homem. Mila, desculpe. Não, eu peço desculpa interromper, mexe-se um bocadinho no meu espírito crítico agora, porque não se pode hoje em dia manipular este processo ou construir artificialmente, bombardear as pessoas com símbolos, porque a gente reconhece quais são. É impossível no pensamento de Barber, por exemplo, porque ele vai dizer que neste momento não pegam, neste momento histórico não pegam porque não há aquela aceitabilidade neste momento. Ele só tem, pronto, por causas históricas, ele tem este medo que, por mais sabermos daquilo, por mais possível é manipular através das fórmulas. Conhecendo-os, pomos multiplicar, por exemplo, pomos no net um brainstorming de uma determinada fórmula e vai haver eficiência na sociedade, porque é consumida. não é um perigo ou estou a entender completamente mal ou humilde pensamento não. Mas aí, repara, quando você fala do perigo da deturpação e da... Sim. Aquelas imagens que são as fórmulas de patas, aquelas estão sujeitas? Elas podem ser adulteradas? pelo próprio ser humano. Se há estas fórmulas, tal e qual como posso envenenar água, não é? Sim, sim. Porque conhece a fórmula de um veneno. Eu posso, através, por exemplo, dos novos médias, pegar uma fórmula que gostaria criar ou publicitar, sei lá. Sim, sim. E manipular o processo histórico das imagens, se quiser, não sei. Talvez a minha questão é estúpida. Sim, não, 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 não é estúpida, não. Digamos, o perigo, há aqui algum perigo e amanhã eu trago um excerto, sobretudo o final do ritual da serpente, que fica o texto do Várbaro, onde ele chega, digamos assim, a manifestar alguns os seus receios sobre sobre a perda de distância entre nós e o mundo através da criação de imagens de todo o tipo que não correspondem, portanto, que obedecem a um estímulo meramente formal, e ele de facto aí manifesta algum receio, mas o receio, tenho a impressão que este receio não é exatamente aquele que você está a manifestar, ou seja, em nenhum momento ele imagina que é possível adulterar, manipular, exercer qualquer espécie de exercício fraudulento, diga. Eu acho essa pergunta muito pertinente, do meu ponto de vista, da minha leitura, reduzidíssima, do Lá, especialmente, eu tenho que dizer, polemicamente, em termos de uma provocação no bom sentido, para nos esclarecer se é burro completo ou não, só porque, lendo aqueles dois volumes, leitura de Lá, o Bapuco, é interessante, eu sofri também, mas em termos políticos, o Bapuco é de uma ingenuidade completa, ele era um erudito, como ele próprio disse, o sangue, fiorentina, quando passou a ler aquele discurso, abertura do instituto em Florença, o instituto, pronto, principalmente, liderado, liderado por estudantes, alemães, também italianos, como ele fala, na ciência, a zeitlosigkeit da wissenschaft, a intemporalidade da ciência, isso é uma ingenuidade histórica, política, tremenda, como é o ponto de vista, e, assim, entendo isso, ele não vê essa função das imagens, por quê? Porque ele, embora, incluindo, não sei o que, tem que se ver também as artes aplicadas, mas, sobretudo, são as grandes obras, ele quer compreender os gênios, e, no fundo, a última coisa, ele encontra lá por lá, mas, não sei se ele não continua outro lá por lá. É curioso, e, aliás, se nós, por exemplo, estabelecermos uma comparação entre ele e o Walter Benjamin, quer dizer, encontramos alguém que, em determinados momentos, parece que se aproxima, mas, depois, no que diz respeito, sobretudo, à modernidade, tem visões completamente opostas. Ou seja, aquilo que o Benjamin entendia por reprodutibilidade técnica e a questão da aura, há aqui, digamos, o varbo que situa-se numa espécie de reverência em relação a tudo aquilo que é aurático. Está a perceber? Eu estou a raciocinar, as vossas intervenções obrigam-me a pensar, eu não pensei nestas coisas antes, portanto, desculpem-me as minhas hesitações, mas, a noção de aura do Benjamin, e esse célebre texto que hoje se tornou um texto decorrente, que funciona quase como uma vulgata, que é sobre a obra da arte na época da sua reprodutibilidade técnica, às vezes, não é lido da melhor maneira, ou do modo como ele, as questões que ele formula nem sempre são, correspondem às leituras decorrentes desse texto, e tanto mais que é um texto que ele reformulou, ou seja, existem três versões desse texto, uma primeira não pegou porque ele precisava de publicar o texto na revista de investigação do Orkheimer e do Adorno, do Instituto de Investigação Social de Frankfurt, e o Adorno faz-lhe uma série de... critica-lhe a primeira versão do texto, acha que o texto assim não é publicável e o próprio Benhamim altera o texto para o tornar publicável, ele precisava de publicar, ele precisava de ganhar aquele dinheiro pela publicação dos textos, na altura não tinha outro modo de sobrevivência e a ligação com os elementos da Escola de Frankfurt para ele era importantíssimo e existem três versões desse texto e se nós lermos as três versões percebemos muito mais nitidamente aquilo que lendo só uma versão que geralmente é aquela que é publicada que é a terceira o modo como ela é lida que é da seguinte maneira a modernidade com o incremento dos instrumentos de reprodutibilidade a aura da obra da arte perdeu-se portanto aquela unicidade e singularidade que ela detinha pelo facto de ser objeto de uma observação única e de ser um exemplar único perdeu-se ora nós percebemos perfeitamente sobretudo lendo os três textos que a noção de aura do Benjamin é um pouco mais complicada não é a reprodutibilidade técnica que faz com que a aura se perca se perca a aura por definição é qualquer coisa que existe sempre em estado de perda a única coisa que tem aura absoluta e total é Deus porque depois de Deus assim que à medida que a gente desce na hierarquia tudo vai perdendo a aura e a história é uma progressiva perda de aura de todas as coisas e portanto o que é que aconteceu do ponto de vista do Benjamin a reprodutibilidade técnica só tinha acelerado esse processo de perda de aura que é comum que é específico de toda a arte quer dizer a partir do momento em que se pinta um quadro em si mesmo ele já é uma perda da aura porque a única aura absoluta que existe é aquela do não representado do inefável não é? portanto em última instância a noção de aura evidentemente aqui é uma noção teológica e portanto em última instância só o que é só o irrepresentável e o irrepresentável por definição é Deus só esse é que detém a aura absoluta depois a partir daí tudo está em perda de aura a modernidade só teria feito acelerar este processo ora se nós pegarmos na noção de aura do Benjamin e repara trata-se aqui no caso do Benjamin a gente percebe que esta noção de aura lhe vem também de uma enfim das suas leituras sobre a mística judaica e tudo isso não é? e proibição da imagem e proibição da imagem ou seja isto é compreensível em função da iconofobia judaica o Warburg no fundo vive num mundo onde as coisas são ainda todas dotadas de aura e ele não concebe nada que não seja absoluto perfeitamente aurático seja obra de arte e portanto as imagens a que ele chama imagens patos formam são são precisamente as imagens completamente auráticas em linguagem benjaminiana e portanto deste ponto de vista todas as outras imagens que são construídas seja por meio de processos forem elas não detêm não podem ser investidas de aura porque a aura não é uma coisa que esteja aqui à nossa disposição para nós investirmos seja onde for não é isso porque disso não pega não pega exatamente uma coisa tem a aura senão não posso reproduzir M vezes milhões exatamente não pega era esse digamos no fundo e nesse texto sobre o ritual da serpente no final aquilo que ele insinua enfim não chega a dizê-lo claramente é que ou então neste há aqui um depois eu amanhã procuro e mostro-vos há um dos painéis do Atlas onde ele mostra o Papa ao lado de uma imagem o Papa numa viagem que o Papa acho que fez a Roma a Roma desculpa o Papa não viaja a Roma quando ele está instalado uma viagem do Papa a qualquer sítio e depois ao lado há uma imagem qualquer que era reproduzida no jornal e ele fica ofendidíssimo escandalizado pelo fato de a imagem do Papa aparecer ali ao lado de uma imagem completamente profana e repara o Varburg não era religioso e então muito menos cristão e portanto não sequer tinha assim um respeito referencial pelo Papa simplesmente do ponto de vista da sua consciência do que deveria ser uma imagem e sobretudo da procura dessa aura da imagem para ele que o Papa aparecesse no jornal ao lado de uma imagem completamente profana quase arroçar a publicidade para ele isso correspondia àquilo que ele dizia uma salada de imagens e ele ficava horrorizado perante aquilo que ele achava que era uma salada de imagens criava uma confusão e instaurava novamente o caos original de onde nós saímos e a salada de imagens introduzia-nos novamente nessa espécie de caos e portanto não havia respeito nenhum dele por aquilo que ele achava ser uma salada de imagens do ponto de vista repara agora se nós passarmos para o Benjamin o Benjamin fica fascinado com tudo aquilo que é a modernidade e com o que a modernidade criou de novo não é portanto ao contrário do Viber que é um homem que de facto tem algumas resistências em relação ao seu tempo o Benjamin vive o seu tempo de um modo fascinado e ele consegue eu não não diria injetar ou investir aura consegue consegue de facto quer dizer eu dizia que não consegue mas consegue repara nesse texto sobre a obra da arte na época de produtividade técnica ele vai mostrar que o cinema as imagens cinematográficas as imagens em movimento é possível de identificar nelas um determinado quer dizer aquela gestão que é uma reauratização da imagem através sobretudo da montagem e de facto enfim o Benjamin é contemporâneo do Eisenstein e portanto tem uma grande atenção aos métodos da montagem cinematográfica e ele vai mostrar que precisamente no momento em que uma arte completamente mecânica que é o cinema e portanto que a partida parece que estar a fazer uma arte completamente destituída de qualquer espécie de aura através da montagem o cinema consegue esse fenómeno esse exercício de reauratização daquilo que a partida era completamente destituído de aura e é esse raciocínio e esse investimento que consiste em reauratizar que conduz todo o pensamento do Benjamin sobre a modernidade a grande metrópole que é Paris é um lugar de reauratização também de enfim da vida de todos os aspectos da vida e portanto a vida moderna não seria destituída não corresponderia a uma destruição completa da aura corresponderia a uma destruição da experiência mas isso aí já é outra coisa um pouco diferente e deste situar-se na dimensão da perenidade comporta de facto um risco que estou a perceber onde você quer chegar mas não é digamos não foi o Varberg que correu esse risco isto é quando nós por exemplo comparamos o pensamento do Varberg com o pensamento de um autor como o Ludwig Klagas não sei se é um nome que não sei aí sim o Ludwig Klagas e a sua teoria da imagem pode ser objeto desse tipo de crítica o Varberg não a perenidade do Varberg não é a perenidade do mito está a perceber ou seja há um pensamento reacionário eu diria um pensamento reacionário no sentido que é o do do enraizamento mítico da perenidade própria do enraizamento mítico e que passa que vai desde o Ludwig Klagas até um Jung passando pelo Mircea Eliade etc etc e aí de facto nós estamos num campo perigoso bastante perigoso e sabemos muito bem aliás você provavelmente sabe melhor do que eu você também pensa essa cultura como o nazismo se apropriou precisamente do mito o pensamento do mito é um pensamento não só perigoso mas duvidoso precisamente por isso mas do mito não é do mito genuíno o nazismo não se apropriou do mito genuíno os mitos genuínos nunca fizeram mal a ninguém o que aconteceu foi que o nazismo fabricou mitos inventou mitos quis encontrar mitos onde ele não existia desde o mito do que sei do folk é um mito que não é não interessa não vamos agora falar disso mas esse pensamento do mito enquanto pensamento da eternidade e sobretudo do enraizamento em que as coisas são naturalizadas inclusivamente a cultura esse sim é um pensamento perigoso é um pensamento altamente reacionário o Warburg não se situa quando a questão da perenidade ou do tempo longo do Warburg não se situa nessa dimensão mítica percebe? situa-se numa dimensão da história mas numa dimensão da história como memória ele de facto não fala é arquétipos não fala é mitos no sentido dessa eternidade e desse enraizamento que tem um grande desprezo pela historicidade o mito é o desprezo pela historicidade enquanto que o Warburg procura é formular novas leis da historicidade da história não se situa